Em estúdio para comentar estes que são os principais temas nesta segunda-feira está, como habitualmente, o engenheiro Francisco Vanzelera. Obrigada pela sua presença nesta edição do Meio Dia. Vamos começar aqui pela Ernst & Young, que diz que a banca está frágil de saúde e põe mesmo em cima da mesa a hipótese do Estado de Viver. Ora, os bancairos dizem que a banca está bem de saúde, mas também ainda na semana passada 11 bancos, 10 ou 11 bancos foram colocados sob revisão por uma agência. Pergunto-lhe qual é o estado da nossa banca? Nós temos que pensar com a nossa cabeça e ver o que é que achamos do estado da nossa banca e o relatório do Ernst & Young é apenas mais uma informação, porque tem vindo de muitos lados. Os próprios bancos que mostram as suas contas e nós temos que fazer a avaliação do que é que achamos. Os bancos estrangeiros continuam a emprestar-nos, portanto, acreditam que a gente pode pagar de volta. Outras organizações mundiais e europeias têm dito que a nossa banca está razoavelmente segura. Não é a melhor do mundo, ou certeza que não, mas está razoavelmente segura e razoavelmente bem gerida. Portanto, esta informação do Ernst & Young é apenas mais uma que nós temos que levar em conta junto com as outras, mas não fazer mais caso desta do que das outras, de maneira nenhuma. E se o estado tiver de intervir na banca, o estado tem capacidade para fazer uma intervenção? É muito difícil, cada vez, com certeza, criando mais déficit, não é? É, mas não é natural. Não é natural. Não é natural. Não acho de maneira nenhuma natural que as informações totais que nós temos, não só as do Ernst & Young, que é apenas uma, que nem sei se será a melhor, acho que não, que não terá que intervir de maneira nenhuma. Se tivesse que intervir, então, a hipótese, para uma conversa, era mau, péssimo, muito mau sinal e era uma descida muito grande na nossa credibilidade. E, no caso, esta entrada, este eventual salvamento à banca, ditaria a entrada do FMI? O do FMI entrará ou não entrará, por muitas razões, essa poderia ser uma delas. Poderia acentuar? Sim. Evidentemente que o estado ficava pior e, portanto, a sua credibilidade talvez viesse a obrigar a entrada do FMI para trazer mais fundos ou, pelo menos, para nos obrigar a tornar-nos credíveis e continuar a poder pedir empréstimo. Porque a entrada do FMI, o que faz, exclusivamente, é criar credibilidade. É dizer, nós vamos impor as regras suficientes para que os credores possam ter confiança e continuar a emprestar. Só que a entrada do FMI, que nós dizemos com tanta ligeireza, eu vou repetir sempre que puder, é um sacrifício tremendo para nós todos. Porque nos vai impor, de uma forma unilateral e sem discutir, sacrifícios enormíssimos. Porque neste instante fala-se, por exemplo, a revisão do Código de Trabalho. Vai ser discutida, vai ao Parlamento, vai à concertação social, é mais ou menos discutida entre nós todos. Se vier o FMI não há discussões. É imposto. É imposto e acabou. Isso e muitas outras coisas. Portanto, nós estamos com muita alegria a falar do FMI, sem perceber que é uma desgraça que se ele entrar aqui dentro. Por um lado ganhamos mais credibilidade, mas por outro... Ganhamos credibilidade, mas é muito pão para comer hoje, mas vais ter que fazer termo. Nós não queremos pedir esmola. Outro dos dados avançados pela consultora é precisamente, e aqui vem juntar-se a várias instituições internacionais que dão conta de uma recessão para o próximo ano. Neste caso, um recuo de 0,7. É apenas mais uma opinião. A gente tem falhado todos, sempre. Os bons, os maus, os grandes e os pequenos, todos têm falhado. Há muitos acontecimentos que vão sucedendo ao longo do ano, no que passou e no que vai para a frente, e esses acontecimentos alteram as previsões. A previsão que faz agora o Ernst & Young é exclusivamente com os dados disponíveis. Mas se houver dados novos em janeiro, fevereiro e março, a previsão morreu. Tudo se altera. Tudo se altera. No entanto, também para este ano, dizem aliás que o déficit para este ano não vai ser atingido, não vai ficar nos 7,3, que vai ficar nos 8%. E aqui nem o fundo de pensões vale, o fundo de pensões da PT vale, segundo... Pois, segundo ele diz. Não, eu não acredito. Eu acho que vamos conseguir chegar aos 7,3. Estamos muito próximos do final. Quem faz as contas são o Banco de Portugal. Tem acompanhado e não tem desmentido. O Ministério das Finanças tem insistido que consegue e ele é que tem as contas. E o Ernst & Young não tem os dados suficientes para fazer essas contas. Outro dos dados apontados é também que um déficit abaixo de 3% só depois de 2013. Seria... Isso é que eu acredito que sim. Acredita que sim, que é possível. Isso é que eu acredito que sim. No entanto, em 2012 o déficit é metodamente estratégico. Ele diz que é com um ano de atraso, com um ano de atraso. Acredito que sim que a gente tenha que atrasar, porque os sacrifícios que nós estamos a sofrer, que vamos sofrer em 2011, são muito, muito severos. Nós estamos a viver em democracia e não numa ditadura. Portanto, a imposição de novos sacrifícios em 2012 vai ser tremendo. Portanto, eu acredito que em 2012, se não insista com a violência que vai ser em 2011... Devemos renegociar com a União Europeia? Provavelmente sim. Que se está a desenhar. É natural. Porque há muitos outros países nas mesmas condições. Não é só os pequenos. A França também está com déficit. A Itália está com déficit. A Bélgica está com déficit. Todos eles. Portanto, é muito possível que em conjunto... São mais países de que se falam como sendo as próximas vítimas. A questão é que nós mostremos em 2011 que sabemos cumprir aquilo que prometemos. Se o fizermos, eles acreditam em nós em 2012 e 2013. Mesmo que seja mais suave. Se nós falharmos em 2011, então ninguém nos perdoa. Ninguém nos perdoa. Temos que assumir os enormes sacrifícios que nos vão ser pedidos. Em 2011, vamos ter mesmo que cumprir, seja do que a gente acha que é cego, acha que é injusto, acha que só uns é que pagam para os outros. É indiferente. É o que está no orçamento. É isso que a gente prometeu que vai fazer. Se fizer isso, temos credibilidade para depois pedir uma folga para 2012 e 2013. Teixeira dos Santos, e agora mudando aqui um bocadinho de assunto, embora estejam todos relacionados, Teixeira dos Santos está hoje na China para vender dívida. Que vergonha. Três vezes em três meses. Que vergonha. Sabe o que é pedir dívida? É pedir esmola, no fundo. É autêntica. E acha que é uma vergonha? É. Não precisamos de novos investidores? Precisamos. Não são investidores. No fundo, é pedir dinheiro emprestado. É só isso. Vender dívida é pedir dinheiro emprestado. Se estamos na situação em que estamos, não será vergonha pedir ajuda a quem nos pode ajudar. É sempre uma vergonha termos chegado a um ponto de vir nos jornais que o Ministro das Finanças, o Ministro de Estado, vá pedir esmola à China. É uma vergonha. Mas chegámos a isso e paciência. Olha, lá eles têm grandes excedentes monetários e enormes excedentes. Têm que investir. E ele vai lá vender, mostrando que as condições que nós oferecemos por essa dívida, por esses papéis, são melhores do que outras, porque eles têm muitas opções. Têm 200 países a onde investir. Portanto, vai haver uma negociação em que se oferece, quando impede, condições. Que tipo de condições é que poderá pedir? Se calhar que nós cumpramos o orçamento de 2011 também. Admir-se. Que ele seja mais outro a obrigar-nos a cumprir aquilo que a gente promete. Esses esforços são bons sinais para os mercados e podem até aliviar a pressão. Sim. Se a China mostrar credibilidade, obviamente que outros mercados, porque a China é muito cautelosa nos seus investimentos, poderão dizer sim, senhora, tal como o FMI. Portanto, é um sinal de confiança em que os credores possam decidir que vamos continuar a emprestar. Preços altos, muito altos. Se deixar do Santos, trouxer da China resultados concretos, hoje os juros da dívida estão acima dos 6%, continuam acima dos 6%, pode de facto aliviar? Eventualmente. Pode. Pode. Pode aliviar. Nós gostávamos é que viessem investimentos da China, não vender dívida. Um Gital esteve em Portugal e foram assinados vários acordos. Já há algo de concreto desses acordos? Não. Tal como no Brasil também não. E não devia haver? Não. Demora o seu tempo. Demora muito tempo. Decidir um investimento. Caramba, nós não queremos investimentos pequeninos porque não nos remedeia nada. Têm que ser muito, muito grandes. E se são muito grandes demoram muito tempo. É muito demorado. Tanto faz da China como do Brasil, que são os dois últimos com quem nós falámos para tentar ajudar-nos. Mas são conversações muito lentas, condições muito demoradas, garantias muito difíceis de cumprir e tudo isso vai demorar. E esmola não queremos. No próximo ano acha que já podem estar aqui desenhadas algumas alternativas no início do ano? Sim, acho que sim. Do princípio do ano não. Durante o ano de 2011 haverá hipóteses de saber de onde é que há interesses. Falou-se muito de Sines. Eu vejo muito mais interessante, por exemplo, para a China se quisesse entrar para o aeroporto novo. É muito mais interessante. Por quê? Porque é um centro de lucro muito grande. As pessoas acham que é um centro de despesa. A TGV é um centro de despesa. O aeroporto não é um centro de despesa. É um centro de lucro. Poderá ser muito rentável se for gerido em grande. E a China poderá querer aqui um local em grande na ponta da Europa, perto da América. Portanto, são hipóteses possíveis que durante o ano irão ser discutidos. Mas estes investimentos não deviam já estar mais definidos, pelo menos, quanto mais cedo melhor, precisamente para que se evitasse, por exemplo, a entrada do FMI? Se estes investimentos poderiam também evitar? Poderiam, não. Nós por nós não tínhamos financiamento possível para o fazer. Dentro da Europa não houve ninguém interessado. Estamos a falar de Sines, estamos a falar do aeroporto. São as duas coisas muito, muito grandes que podem interessar a países desses. Não estamos a falar de fabriquetas. Estamos a falar de grandes investimentos. E esses aí nós sempre quisermos que fossem nossos. É por falta de dinheiro nosso que nós estamos eventualmente a procurar investidores estrangeiros. É um recurso, porque obviamente a preferência é que fosse nosso. Agora não temos. Se calhar vamos ter mesmo que procurar financiadores externos. E é de facto o Brasil e China. O que é que ganham? Só isso que a gente falou. Porque pode ser Singapura. Singapura também está na corrida para Sines. E porque é que Singapura também não poderá fazer o aeroporto? Tem uma das melhores companhias do mundo. Tem o melhor aeroporto do mundo. Poderia fazer o aeroporto aqui também. Portanto, Singapura não está imediatamente do nosso radar. Apareceu agora Brasil. Apareceu agora China. Mas não quer dizer que Singapura também não possa aparecer. Portanto, temos que explorar novos mercados para além destes dois. São mercados financiadores e parceiros estratégicos para certos negócios que por natureza são internacionais. Brasil, China, Singapura, que mais? São esses dois. Me parece a Índia, eventualmente um dia se nós começarmos a bater à porta da Índia também. Mas tem que ser sempre investimentos de natureza muito internacional. Como é por exemplo em Braair, em Évora, que é um investimento muito grande, também é internacional. Vão-se fazer aviões para fora, não é para ficar cá nem só para o Brasil, em que vai precisar de fornecedores internacionais. E é isso que pode atrair investimentos muito grandes internacionais. Portanto, se trouxer de facto dados concretos desta reunião, é importante que os traga para a reunião do Conselho Europeu do final da semana? É, é uma ajuda. Pelo menos convenço os outros colegas de que ainda há quem acredite em nós e que compra dívida em condições que está ele a discutir agora, de modo a que os outros possam continuar, porque é a grande fonte de financiamento, como vimos na peça anterior, a grande fonte de financiamento é a intra-europeia, nós entre nós. Grandes volumes de dinheiro que circulam entre nós, nós emprestamos, nós somos criadores e devedores simultaneamente de quase todos. E os outros colegas que na reunião do Eurogrupo da semana passada se mostravam bastante desconfiados e diziam que era inevitável de facto nós recorrermos ao resgate. Falam-se muito nisso. Portanto, há alguma coisa que poderá mudar esta semana? Poderá. Hoje, por exemplo, como viu o Ministro da Economia alemão, diz que não, que de maneira nenhuma, nem nós, nem a Alemanha, nem a Espanha. Nem a Espanha. De maneira nenhuma. Isso é porque também a Alemanha não quer dar mais peso aos contribuintes que nos ajudam. Já não quer e acha que nós temos que nos desenrascar, entre aspas, por nós, tanto nós como a Espanha, e não quer que se fale do FMI. E aqui a resposta da Europa está a ser suficiente? É muito difícil. A Europa já não existe como tal. Há países europeus, infelizmente, já ninguém acredita que existe uma voz única europeia. A voz única europeia aqui parece ser sempre a da Alemanha que acaba por vetar questões mas levantadas por outros países. Com algum apoio, mais ou menos apoio, da França. Isso também não é novo. Desde o princípio do mercado comum, em 1956, já se começava a ter aquelas dois como núcleos que puxam pela Europa e continuam. Mas neste instante, obviamente, a Alemanha com muito mais peso nas decisões. A Alemanha acredita aparentemente por a restante Europa. 3% sobre um valor enorme. Portanto, não é 3% de quem nasce cá debaixo, como a China ou o Brasil, que tem valores muito baixos. Subir 10% nessas condições não é grande coisa. Agora, subir 3% por cima da Alemanha é muitíssimo bom. Muito obrigada, Sr. Engenheiro Francisco Vazeler, pela sua análise nesta edição. Obrigado. Muito obrigado. 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 Obrigado.